Agora há pouco a Microsoft anunciou que comprou a Activision Blizzard. Isso sem dúvida foi uma notícia bombástica no mundo gamer, porque agora ela possui uma infinidade de estúdios que são third-party da Microsoft. Recentemente vocês sabem que ela adquiriu também a Bethesda, que já tinha sido uma compra bem polêmica e uma negociação muito grande no universo gamer. Mas essa compra da Activision Blizzard realmente surgiu de supetão e de surpresa. Em primeiro lugar a gente precisa falar que a Activision Blizzard já não estava muito bem, mas não financeiramente. Ela não estava muito bem de imagem, porque ela tinha alguns processos de alguns funcionários e ex-funcionários dizendo que ela tinha trabalho excessivo, digamos assim. Além de algumas ações discriminatórias que não vem ao caso dizer aqui agora. Mas o que é importante frisar é a Microsoft. Muita gente perguntando por que a Microsoft está fazendo isso de adquirir estúdios. Olha, isso não é uma prática muito nova, ela faz isso já há bastante tempo. E se você pensar na gênese da Microsoft, você vai ver algo muito em comum. O sistema operacional que você utiliza é da Microsoft, o Windows, né? Ou pelo menos 99% da população mundial. E essa é uma prática que a empresa sempre fez para dominar o mercado. Ela tentava adquirir todas as empresas e os profissionais que tivessem em concorrentes. E esse é o maior valor. Todo mundo falando que essa negociação é irreal, exatamente pelos 70 bilhões de dólares envolvidos nessa transação. Mas mais do que valores, a gente tem que pensar nos profissionais e principalmente nas empresas que ela adquiriu. Porque essas empresas têm nomes e jogos que são seguidos por uma legião de fãs. Se você pegar, por exemplo, Diablo, que é uma das principais franquias da Blizzard, por exemplo. Pode ser que todos os profissionais vão fazer outro jogo. Claro que pode. Mas isso não vai ser de uma hora para outra. E se montarem um estúdio menor, a Microsoft pode ir lá e abocanhar esse estúdio. Esse é o caso. Ela tenta pegar tudo que é grande para fazer meio que um monopólio. E antes que as empresas se tornem grandes a ponto de negociações como essa, ela já pega a empresa na gênese. Isso é normal para a Microsoft. E mais importante de tudo é você. Você que está aí do outro lado. A Microsoft quer ter um maior número de pessoas que sigam a marca. Sejam com os jogos, seja com os serviços. E isso eu estou falando do mundo gamer, com o Game Pass, com as franquias que tem uma legião de fãs. É assim que a Microsoft sempre funcionou, desde os primórdios. E é assim que ela trabalha hoje. E a Microsoft Games é capitaneada pelo Phil Spencer, né? Que sabe muito bem que tudo isso é muito importante para conseguir agradar você. Quanto maior o número de pessoas que ele conseguir agregar para a Microsoft, vai render para ele no futuro, um futuro não hoje, não amanhã, não depois, mas um futuro a longo prazo, ser dominante naquele mercado. Para ela não interessa muito em qual tela que ela vai aparecer. O Cloud Game mesmo, tenho certeza que vai estar em qualquer tela. E até se puder, ela vai entrar no Playstation. Não tenho dúvidas disso. Então quem suspeita muito desses valores serem muito altos e que não compensam para a Microsoft, eu falo que compensa sim, exatamente pelo número de pessoas que ela está agregando. Os fãs, você, desses jogos, dessas franquias e dessas empresas, não tem preço que pague, exatamente para um futuro mais distante. E eu queria muito saber de você o que você acha desse meu raciocínio. Que é baseado muito no que a empresa tem feito durante toda a sua vida. Em todo o setor que a Microsoft é líder, é desse jeito que ela tenta e tentou sempre estar. E olha só, tem alguns exemplos em que a Microsoft tentou fazer isso, mas não conseguiu. Um exemplo é o Windows Phone. Não sei se você está ligado nessa história, mas ela também tentou fazer isso. Tentou agregar outras empresas, outros profissionais para tentar fazer a mesma coisa. Só que não deu certo. E ela deixou de mão. Porque para ela o que interessa é esse monopólio enquanto é líder. Ou a possível liderança desse mercado. E no ramo de games é plenamente possível. Lembrando mais uma coisa que eu tinha me esquecido. O setor de games é o setor que mais fatura no mundo. Ultrapassa o cinema desde os anos 90. Então é muito tempo, até antes dos anos 90. Então não é uma coisa de agora. É um setor que dá muita grana e tem muita gente que é seguidor e é fanático. Como eu, como você, como todos nós que adoramos e amamos games. Esses foram meus dois centavos sobre a venda da Activision Blizzard para a Microsoft que aconteceu agora há pouco. Mas eu quero que você me dê a sua opinião também aí nos comentários. Se eu estou certo, se eu estou errado. Lembrando que eu só estou falando de fatos que acontecem na história da Microsoft. E que para mim tudo é cíclico. Tudo acontece sempre da mesma maneira, de acordo com a filosofia de cada empresa. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. form criminoso. Obrigado.